0 attempts to stand up, champ Continua, keep going Boa There you go Boa, pega, pega, pega Agora pega Crossface na cara Boa campeão, finaliza Mas o triângulo Pegou, pegou Bateu, bateu X-Tiap, X-Tiap União X-Tiap União Boa, inverte, volta, volta, volta Volta Pegou, 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 joelho tá dentro Pega, pega 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 Aeeeeee Foto, foto Aqui Pega 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 Pega